Aqui é o arroba fernandomiranda777, minha expectativa pra esse episódio é saber o que eu faço com a stage pra poder continuar crescendo, cara. Aqui é o arroba brunoveboreira e a minha expectativa é conseguir uma consultoria de graça com o Nardom. Aqui é o arroba brunobruno.nardom e a minha expectativa é conseguir responder e ajudar esses dois caras. Muito bom. E antes de começar o episódio, é muito importante a gente falar de que eu tô muito bem vestido hoje, inclusive tô usando a minha calça da Minimum, eu nem sabia que a Minimum tinha calça, mas tem calça. E a Minimum é a nossa nova patrocinadora, né? Acabou de aparecer aqui. Foi graças ao João do G4, foi o João do G4 que fez a ponte pra gente. Galera, hoje em dia a camiseta básica, ou você tá usando a camiseta da empresa ou você tá usando a camiseta básica. Não tem mais as paradas de escrever grangute aqui na frente. Fica zoado. Então se você quiser adquirir a sua camiseta preta básica, camiseta tecnológica que não desbota, que não cheira, que vai durar o resto da vida aí pra você, eu vou deixar um link pra quem é ouvinte do Roy Hunters, tem 15% de desconto. Tá aqui embaixo na descrição. Você pode clicar lá e adquirir as suas camisetas básicas. E, claro, que tem presentinho da Minimum pra vocês. Passa um pra você, um pro Bruno ali. E aí, ó, galera, vocês vão ver que isso é a nova norma agora, entendeu? Tô aqui na Faria Lima, aqui do lado da Faria Lima, aqui na Berrini, todo mundo de camisetinha básica, porque agora é o que tá valendo. Beleza? Beleza. Então bora começar o podcast. Fala, turma. Aqui é o Daner Lippert passando para dar um recado bem rápido para você que é CEO, sócio ou tem algum papel de gestão, gerência em uma empresa que já fatura mais de 2 milhões de reais por ano. A gente sabe o quanto é difícil encontrar bons profissionais de marketing e vendas na velocidade que a sua empresa precisa, gerenciar, treinar e manter essas pessoas engajadas com a cultura da sua empresa. E, talvez o mais complicado, aplicar tudo o que você ouve aqui no Roy Hunters na prática e ter resultados financeiros na última linha da companhia. Mas é exatamente para isso que a V4 existe, para ser esse braço que você ou não tem ou quer acrescentar a sua estrutura de marketing growth para ter um desempenho muito maior. Já são 12 anos de mercado, 260 escritórios no Brasil e mais de 25 mil empresas atendidas nesse exato momento. Diferente de um modelo de assessoria de marketing tradicional, você pode contratar os serviços isolados e personalizar tanto a senioridade da equipe quanto o nível de dedicação ao orçamento que você tem disponível nesse momento. Se a empresa está precisando sair do mesmo patamar de receita onde parou, quer ter um marketing mais profissional onde todos os principais KPIs são gerenciados em um mesmo painel e você acompanha de perto e com clareza o progresso das suas campanhas, então a gente pode te ajudar. É só clicar agora no link que vai estar aqui na descrição deste episódio e preencher o formulário. Em até 12 horas, um especialista treinado por mim, do meu time, vai entrar em contato com você. Abraço. Estamos começando mais um episódio de Roy Hunters. Começa assim, na loucura mesmo. E hoje temos dois episódios. Bruno Nardom, fundador... Dois episódios ou dois convidados? Não, dois... Eu falei dois episódios? É, dois convidados. Vambora, não. Continua. É isso que é engraçado. Tem um papo aí. Nardom é fundador do G4... O G4 Company... Deixa eu tomar uma energética aqui que eu tô passando mal, velho. G4 Company, dois episódios. Fundador da G4 Educação, né? Que já foi gestão 4.0. Isso daí. E também você foi fundador da RAP aqui no Brasil, né? E antes da Canoe, que a gente foi no Padafit. Ah, é verdade. E Bruno, que é Chief Experience Officer da... Esses nomes que a gente inventa. É, exato. Da E-Kite, né? Da E-Kite, exatamente. Que é, basicamente, controlo lá, comando, times e CS e vendas, né? Do E-Kite. Ah, é isso. Exatamente. A gente deu o nome de... Por que você não deu o nome de CRO? Pois é. Chief Revenue Officer. Eu fiquei pensando. Eu devia mudar pra esse. Só que a gente pensou a jornada do cliente toda passa por isso ali, né? Acabou fazendo... Então eu gosto desse CXO ali. Mas eu acho que eu vou mudar ainda, né? Então eu vou mudar pro C. Sexy. 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 É, fica bom o Sexy. Muito bom. Tá bom. E aí, o que que acontece? Eu li um artigo que o João, do G4, me enviou com algumas pegadas sobre como construir um negócio sólido. E eu achei muito interessante. E eu queria trazer um pouco disso pra audiência e a gente trocar um pouco de ideia sobre esse assunto. Mas antes, tem uma pergunta que a gente sempre faz, que agora virou uma nova pergunta do Roy Hunters. Vocês já viram o Roy Hunters antes, né? Sim. Assisti os quartos, já assisti. Não, mas você nunca foi convidado? Eu achei que você já tinha ido no Velho Testamento. Será que eu fui? Eu acho que sim. Do Velho Testamento foi. Eu já estive aqui já. Ah, então beleza. Então já foi. Não sei se era o Roy Hunters, mas eu já estive aqui já. E aí tem uma pergunta que é o seguinte. Qual que foi a decisão, estamos no Roy Hunters, né? Qual que foi a decisão, a estratégia, a compra, o que quer que seja que gerou o maior Roy na sua vida, cara? Cara, foi quando a gente começou em 2012, fim de 2012, a investir em influenciador, antes de influenciador chamar influenciador. Então lá na Canoe, a gente estava naquela briga, né? Um varejo, loja de e-commerce, vende majoritariamente para público masculino jovem. E cara, a gente estava naquela busca de, cara, como eu trago mais visita, mais barato e visita que converta. E nessa loucura de procurar, 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 um belo dia de madrugada, estava, né, não era casado ainda, morava na casa com os amigos. Cara, eu estava lá duas da manhã pensando, três da manhã pensando, não conseguia dormir, não conseguia dormir, não conseguia dormir, de repente eu falei, cara, quais serão os sites que tem mais visitas no Brasil, né? Daí na época tinha um site, Alexa, hoje tem um SimilarWeb entre várias outras ferramentas, mas tinha um Alexa, que é um site que a Amazon comprou, que ele tinha ali o ranking de todos os sites mais visitados no mundo, por região. Então eu entrei lá no Brasil, vi lá o primeiro Google, vi o segundo YouTube e o terceiro Facebook. Deu, oi? YouTube é o segundo? Não faz sentido, eu pensei, quero o Facebook o segundo, né? Eu falei, cara, a gente não faz nada de propaganda no YouTube, o que será que tem nesse mercado aí, né, de YouTube? Deu, eu entrei lá no YouTube, comecei a jogar umas palavras-chave que a gente bidava na canoa, então coloquei, mais amplas, né? Então coloquei surf. Daí viram aqueles vídeos lindos de, cara, de uma onda gigante lá no Havaí e tal. Cara, 150 mil views. Eu falei, caramba, tem view pra caramba. Deixa eu entrar no site aqui, no site não, no canal, pra ver o que que tem. Só tinha esse vídeo que tinha viralizado e um monte de outros vídeos que tinham poucos views. Falei, cara, deixa eu digitar skate, né? Boom, skate. Daí apareceu o primeiro lá do Rod Films. 40 mil views. Eu falei, hum, o que que era? Era um cara ensinando da manobra de skate brasileiro. Daí eu olhei aquilo, falei, hum, tem coisa aí, né? Daí eu cliquei no canal do cara, meu, 50, 60 vídeos no canal, todos com isso, 20 mil, 30 mil, 40 mil views. Todos com muito like, com muitos comentários, com muito engajamento. Eu falei, puta, acertei, cara. Acertei esse cara, fala com o meu nicho, público-alvo da Canoo, que a gente vendia muita marca de voltado pra skate, voltado pra surf. Cara, comecei a pular que nem um maluco. Três horas da manhã em casa. Aê, porra, achei. Sabe, tava muito feliz que eu tinha achado o canal, mandei pro cara uma mensagem, não consegui dormir, não consegui dormir aquela noite. Falei, cara, isso daqui vai dar certo, tenho certeza. Mandei mensagem pro cara, cedinho, né? Achei lá os contatos dele. E daí, logo de manhã, ele me respondeu, tipo, seis da manhã. Ele falou, cara, eu sou padeiro. Olha que loucura, o cara era padeiro. Trabalhava na padaria. E, à tarde, depois do horário de trabalho dele, ele gravava vídeo mostrando, porque ele gostava de skate, como fazer skate. E eu mandei uma mensagem pra ele se ele já tinha algum patrocínio, se ele queria fazer alguma parceria com a Canoo, na época. Ele falou, cara, tô dentro, né? Porque, pô, imagina. Não rentabilizava, provavelmente, né? Entre aspas, ele tinha um salário baixo de padeiro. Putz, ele dava muita manobra no skate. Então, quebrar um shape não era algo muito barato. Então, pô, eu falei, cara, eu vou te dar aqui um cupom de 150 reais. Você fala da Canoo nos vídeos, nos próximos vídeos. Pô, tá fechadaço. E daí, ele foi lá. Cara, isso não existia na época. Tô falando de 2012. Não, eu só fico pensando que, cara, era comprar terreno em 1980. É isso. Tipo assim, né? Em 1900. Que nome não era influenciador, né? Era pessoa conhecida na sua área. Esquece, cara. Não tinha isso. O Instagram mal tava começando. O Facebook já tava maior. E, cara, é... E daí, uma semana depois, ele postou. Tava todo... Eu tava ansiosaço. Mandei o link traqueado. Abrimos no Google Analytics. Todos os filtros olhando, assim. E ficou ali numa tela de lado. Daí, de repente, ele mandou uma mensagem. Ó, lancei o vídeo, tá? Só pra te avisar. Daí, a gente começou a ver o número de visitas vindo do vídeo dele. Uma, cinco, quinze, cinquenta, cem. Última meia hora, tipo, duzentas visitas vindos do link traqueado. Cara, tá aí... Cara, foi aquela felicidade, assim. Puta, acertamos. Achamos um canal novo. E daí, acelerando, né? A resposta, porque eu tô me delongando muito aqui nela. É... O que que rolou, cara? A gente pegou um time de novos negócios que a gente tinha. Parou tudo o que eles estavam fazendo, que eles estavam tentando achar novos canais. E, cara, convertemos esse time só pra achar youtuber influenciador. Ah... Na internet. No YouTube. E, cara, a gente passou de ter esse cara pra ter coisa de duzentos a trezentos canais. Monark, o Whindersson Nunes pagando trezentos reais pro Whindersson Nunes. Meu Deus. Galo Frito. Cara, é... Meu, todos os canais que você pode imaginar. Menos Porta dos Fundos, que era muito caro pra gente na época. Já era mais profissionalizado também, né? Era profissionalizado. Era um público talvez um pouco diferente, mas era coisa de, sei lá, cem mil reais o vídeo. Ou cinquenta, cem mil reais pra gente falar, meu, não faz sentido. Porque todas as vezes a gente tava pagando mil. Trezentos e cinquenta mil, trocando por cupom. Cara, isso era uma loucura que o ROI era. Eu te dou um cupom pra você comprar coisa na Canoe, sendo que eu tenho margem. Então era metade do preço que eu tava pagando. Cara, não saia do meu caixa de imediato, que eu não tinha que desembolsar. Ele comprava os produtos que ele queria. Cara, tinha... Cara, canal que a gente patrocinou um ano e meio, dois anos e meio, três anos. E o cara comprou todos os produtos possíveis e imagináveis que dava pra comprar na Canoe. Comprou até supe, sabe? Stand Up Paddle. Cara, assim, coisa bizarra, cara. Esse chegou a ser nosso canal na época e representava mais de cinquenta por cento das nossas vendas. Com o melhor ROI do planeta Terra. Cara, 2012 até 2015, cara, a gente nadou de braçada nisso. E ninguém fazia dos grandes, por quê? Porque eles tinham medo da comunicação que o canal tem. E a gente já tinha entendido desde aquela época como a gente era mais despojado. Era pra, cara, gente jovem, homem jovem e tal. Uma molecada ou, cara, um moleque ali de doze, treze anos até trinta, assim, no máximo. Era o nosso público-alvo. Cara, era a linguagem que o cara queria falar. Queria falar besteira, bobeira e tal. E era aquele público ali. A gente chegou, cara, que não tinha trending topic. Mas todo vídeo que falavam da Canoe vinha nos comentários. A Canoe comprou o YouTube. Pra você ter noção, como a gente tava em todos os canais. Cara, chegava... Sabe a galera wannabe, influencer da época? Molecada fazendo vídeo de YouTuber. Cara, eu tô falando de 2013. Então, molecadinha, que hoje deve ter seus 25 anos e tal. Mas era uma molecadinha na época, gravando lá em casa. Como, ah, quero ser um YouTuber também. E no meio da resenha dos moleques, não, 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 calma aí. A Canoe aqui é nosso parceiro. A molecada fazendo de tanto que virou trending topic. Então, se foi um negócio, cara, foi bizarro, avassalador. E esse foi um dos negócios que deram muito ROI. Mas a maioria das coisas que deram ROI foram coisas que a gente antecipou uma tendência e conseguiu capturar isso antes de todo mundo no mercado. E ocupou um espaço antes que os outros ocupassem também, né? Porque você pegou muito barato. Você ainda acha que micro influenciador é uma boa estratégia? Ou isso era uma coisa temporal ali de 2012? E, pô, agora já não faz mais tanto sentido? Cara, eu acho que influenciador hoje tem que ter muita estratégia, né? Primeiro porque todo mundo que tem um número... Vamos lá, você falou de micro, né? É, eu perguntei porque você pegou uns caras que estavam ali no... Às vezes o cara não estava monetizado, não era tão profissional. É que o mercado na época não era profissional. Não tinha ninguém, né? Cara, o Whindersson, a gente pagava 300 reais, cara. É, verdade. Bom ponto. E ele já tinha milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de visualização. Então, assim, eu acho que o micro influenciador hoje dá ainda resultado, só que é um trabalho de formiguinha. E é um trabalho que dá trabalho para fazer, mas tem resultado. Na Rappi, a gente fez a mesma coisa. Então, na Canoe, a gente fez isso. Quando a gente foi para a Dafit, a gente fez isso. Na Rappi, quando eu trouxe a Rappi para o Brasil, a gente fez a mesma coisa. Só que a pergunta que a gente sempre tem que se fazer é, esse micro influenciador está influenciando qual ICP? Qual o perfil de cliente ideal? Então, na Rappi, a gente fez um approach diferente, que foi basicamente entrar nos restaurantes que a gente tinha na plataforma, entrar no Instagram, no link do Instagram deles, e lá, na época, não sei se ainda tem hoje, quando você clica no location, você tem as fotos ou posts que mais têm relevância. E o jeito que o Instagram coloca relevância não é só por views ou por engajamento. Ele tem algum algoritmo, na época, pelo menos eu estou falando de 17, ele tinha algum algoritmo que colocava, mesmo que o cara tivesse ali 5 mil seguidores e fez um post que teve muita repercussão dentro da base dele, ele colocava como destaque naquele location. Então, a gente instruiu lá o time, cara, entra nesses locations de todos os restaurantes que a gente tem na região, que são no nível que a gente quer, acha quem são as pessoas que estão em destaque, manda DM para elas, oferece um cupom da Rappi, explica o que é, porque a gente estava chegando. Legal. Explica o que é, fala que a gente está chegando, fala, cara, que ela pode comprar agora aquele restaurante que ela comprou na Rappi, dá um valor de um ticket médio para ela comprar o primeiro e pede para postar, fala, eu estou te dando porque eu espero que você poste que agora você também consegue comprar aquele restaurante que você gosta aqui online, né, na Rappi. E, cara, a gente começou a fazer isso e tinha 3 pessoas no time fazendo isso lá na Rappi. É full time, cara. Full time. Eram pessoas baratas que faziam isso de, cara, o trabalho de 10 era entrar DM. Era de formiguinha mesmo, né? Cara, e mandando, 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 mandando. E, cara, e dava um baita do resultado. Principalmente no começo, dava um baita do resultado. Então, eu acho que micro influenciador hoje dá resultado. Depende do seu negócio. É que eu fico vendo, por exemplo, os casos, principalmente, de novas viralizações, né? Por curiosidade, eu acabei de acertar um vídeo, não sei porquê, deu um milhão e meio de views e eu ganhei, tipo, 20 mil seguidores em um dia. Do nada. Tipo, não sei o que aconteceu. Eu posto vídeo todo dia, um vídeo deu certo. Caramba. E aí tem 20 mil pessoas, meus stories agora estão pegando 4 mil views. Pegava mil antes. Então, eu fico imaginando que, igual aconteceu comigo, eu sei de outras pessoas que isso aconteceu também e os caras não conseguem monetizar ainda. Então, eu fico pensando se eu não deveria ter, tipo, um headhunter de pegar esses caras logo no começo quando está dentro do seu ICP, né? É lógico que meu vídeo que viralizou foi de marketing. Eu sou professor de marketing. Faz muito sentido. Mas tem lá a pessoa de maquiagem que acabou de viralizar um vídeo e eu sou uma marca de maquiagem que eu não consigo contratar a boca rosa, mas talvez eu consiga contratar uma outra pessoa que está ali no começo, né? E até falando de construir um negócio sólido, principalmente as empresas que estão ali no começo, ainda testando o Product Market Fit, e estão ainda vendo se o produto dele é desejável ou não, ele tem muita dificuldade de mostrar esse produto para os outros, né? Então, tipo, cara, fiz aqui esse energético. Será que as pessoas vão gostar? Não sei nem como chegar nas pessoas para ver se elas gostam, né? O que você falaria aí, tanto dessa parte de início, aqui, se isso vale a pena, se acha que é um negócio que faz sentido? E, cara, como que eu faço para pegar esse produto inicial aí e mostrar para o máximo de pessoas possível? Tentando fazer um link aqui já. Cara, eu acho que assim, né? Quando a gente olha para as diferentes fases da empresa, a gente tem ali, talvez, umas cinco grandes fases, né? A fase que eu chamo da fundação, que é quando você é um bebê. A fase que você, né? Você está ali de zero a dez pessoas, zero a cinco milhões de faturamento. Isso daqui tem toda uma dinâmica desse momento que você está. Depois você passa para uma fase de infância, né? Que você começa ali a acelerar o teu negócio. Você vai estar ali de cinco a cinquenta pessoas no teu time, até vinte e cinco milhões de faturamento. De novo, esses níveis de faturamento dependem do setor, tá? Estou falando grandes números aqui. Daí depois você passa ali pela adolescência, que é o momento de crescimento. Você vai estar ali de cinquenta a cento e cinquenta pessoas, de vinte e cinco milhões de faturamento a uns cento e cinquenta milhões de faturamento. Depois você passa na fase adulta, de cento e cinquenta a uns trezentos, vai aos quatrocentos a quinhentos milhões de faturamento e dessas cento e cinquenta, umas quinhentas pessoas. E depois você chega na fase de maturidade, né? Que você vai estar ali acima de trezentas, vai em cima de quinhentas pessoas e acima de trezentos, quatrocentos, quinhentos milhões de faturamento, tá? Para cada fase dessa, você tem uma dinâmica, um desafio diferente. Você começou aqui nesse primeiro ponto da fase bebê, né? Do início do negócio. Cara, no início do negócio, o que eu costumo dizer é que o desafio do empreendedor é o quê? É achar um produto, uma solução, um serviço que se encaixe numa dor de mercado, tá? E essa parte é a parte, talvez do meu ponto de vista, uma das partes mais difíceis de qualquer empresa. Por quê? Porque você está testando dores, dúvidas e desejos de mercado e está testando produtos, ideias e soluções para encaixar. Nessa parte, cara, o mais importante, bem no comecinho, eu estou falando comecinho em comecinho, é você falar com o máximo de gente possível e falar boca a boca. Falar mesmo. Por quê? Porque o Steve Jobs falava sobre isso, né? As pessoas não sabem o que elas querem. E a realidade é que a gente tem que descobrir a dor que elas têm. E quando você descobre a dor, dúvida e desejo de mercado, elas não sabem expressar isso. Porque quando elas expressam essa dor delas, elas tentam verbalizar a solução que elas querem para resolver um problema que elas sabem. Mas as pessoas não têm noção de todo o espectro de maneiras que você consegue resolver aquela mesma dor dela. Ela é igual aquele cavalo lá do interior, sabe? Que fica aqui com o tampão no olho, com a viseira, que só, cara, consegue ver focado. Todo mundo aqui é assim. Eu só consigo ver dentro do meu espectro de experiência daquilo que eu já vivenciei na minha vida. E dado que eu só consigo vivenciar e viver isso daqui que eu vivenciei na minha vida, eu não consigo ver fora. Tem coisas que eu não sei que eu não sei. E dado que eu não sei que eu não sei, quando eu tento expressar a minha dor, eu não expresso a minha dor, eu expresso a minha solução que eu gostaria dentro daquilo que eu conheço. E nessa hora, a melhor maneira de você descobrir o que a pessoa realmente quer, o que ela tem dor, o que ela tem de desejo, o que ela tem de dúvida, é conversar. Então, cara, o começo, até você chegar no B2C, tá? Até você conversar com uns dos 300 a 500 pessoas, cara, é 300 a 500 pessoas conversando mesmo. é sair na rua e falar. E no B2B, diria ali, vai, 50, talvez. Que é quase um momento de pesquisa mesmo. Discovery. É discovery. Descoberta. É um momento de descoberta. Então, assim, putz, você tem ali um negócio que você acha, putz, será que isso dá certo? Deixa eu conversar com a galera para ver se dá certo. Mas você acha que nesse momento já deveria ter um MVPzinho lá para você mostrar para o cara ou é trocar a ideia mesmo? Eu acho que, assim, o começo é trocar a ideia. Tá. Então, os primeiros, vamos falar de negócios B2C. Cara, conversar com 20, 50 pessoas trocando ideia, vendo o que eles acham e mapeando, né? Fica na tua cabeça. Putz, essa pessoa tal, tal, tal. Essa tal, tal, tal. Essa tal, tal, tal. Qual que é o perfil da pessoa? Socioeconômico, idade, gênero, os dores que ela tem, por que que ela tem isso? Putz, achei aqui um padrão em 50. Agora, deixa eu fazer um MVP? Tá. Você acha que produto é, só para fazer um paralelo, por exemplo, sou uma empresa maior, quero desenvolver um produto novo. Me parece bem parecido com a mesma lógica, né? Tipo, cara, por exemplo, sei lá, estou na Stage, a Stage está na infância, né? A gente passou de 5 milhões, estamos com 20 funcionários, beleza. Cara, agora eu estou querendo lançar um segundo produto, que é um produto de Martec. Primeira coisa, vou lá e vou trocar a ideia com o máximo de gente possível que tem mais ou menos aquele perfil ali que está dentro do meu ICP. É isso. Exatamente. É trocar a ideia e falar, cara, você tem dor? Onde você encontra essa solução hoje? Porque a ideia aqui, galera, assim, você tem negócios inovadores e negócios que já existem. A ideia é você tentar mapear o terreno que você está. Imagina que você está na guerra e você está olhando lá de cima da montanha a guerra. Daí você está vendo, putz, uma cavalaria atacando desse lado, a infantaria vindo desse lado, putz, os, sei lá, os tanques vindo do outro lado. Daí você fala, opa, encontrei um espaço aqui que não tem ninguém que eu acho que eu vou conseguir... bater nesses caras e lá por trás cercar. Então, o que você está querendo ver? Você está querendo ver como está o mapeamento do mercado. Baita analogia. E quando você está mapeando o mercado, você fala, opa, tem espaço aqui, que é o que a gente chama do quê? Go to market. O go to market é o quê? A estratégia de entrada num determinado mercado, num determinado terreno, numa determinada guerra, que você está vendo, cara, qual que é a maneira mais simples, mais fácil de eu entrar e ganhar. Ganhar meu espaço. Entendeu? Então, é que nem quando você está jogando War. Lembra do War? Lembra do War, né? Muito bom. Lembro que eu joguei semana passada. É, pô, loucura. Faz muito tempo que eu não jogo. Eu jogo sempre da briga, né? É. Cara, dependendo do War que você joga os primeiros, independente da tua estratégia, conquistar a América do Sul e a Oceania, independente do teu objetivo, faz muito sentido. Por quê? Tem poucos lugares de ataque para você. Então, a América do Sul, lá nos antigos, tinha a América do Norte e Ásia ou Europa, né? Aqui tinham dois lugares que se você colocasse muitas defesas ali, era difícil do cara te destruir e toda rodada você ganhava mais exército. E a Oceania é a mesma coisa. Tem dois caminhos ali, eu acho que era a Ásia, né? Ou Ásia e Japão, não lembro. Faz tempo que eu não jogo. Então, assim, quando você tem uma estratégia, claro, o caminho de entrada, claro, é muito mais fácil de você ganhar esse jogo mais rápido. Então, o conversar com o máximo de gente, e daí aqui a gente tem que equilibrar. o que é conversar, fazer discovery e o que é procrastinação. Porque tem quem quer começar a empreender, fala, deixa eu falar com mais um, porque tem medo de errar. É isso. Quer validação? Quer validação? Ah, não, validou, validou. Ah, não, tô certo agora que vai dar certo. Cara, esquece. Você tem que também tomar decisão com pouco dado nesse começo, porque daí é muito teste de erro. Agora, de nada adianta você se lançar no mercado que você nem sabe se tem demanda, qual de fato é a dúvida, pode investir um caminhão de dinheiro para fazer o negócio. Então, assim, começo, conversa ali com 10, 20, 30 pessoas, no B2B conversa às vezes 5, 10, 15 empresas, conversa mesmo. Vê se tem a dor. Crie o produto de solução MVP, o mais simples possível. Coloca para eles testarem. Putz, está testando, está funcionando, está resolvendo a dor? Será que eu consigo monetizar? Quanto eu consigo cobrar? Colocou, daí você vai inteirando em cima e vai melhorando, cara. Primeiro progresso, depois ordem. Daí, cara, deixa eu tentar vender. Deixa eu tentar vender. agora, esse processo de discover deveria ser rápido, cara. Deveria ser coisa de, tipo, 15 dias, um mês no máximo. Passou de um mês, está procrastinando. Já, cara. Hoje em dia tem tanta ferramenta que facilita você fazer essa validação, MVP, usar recursos de... O cara faz um type form, fazendo perguntas. Na área tech, nossa área, você tem o product hunt. Cara, o pessoal joga a ideia lá e aí já tem um monte de gente esperando pra validar. Aí, às vezes, é só pela ideia, às vezes, é simplesmente você fazer alguns testes e vou primeiro fazer uma planilha daquilo que eu estou pensando que é o pessoal de micro SaaS, não sei se vocês já ouviram falar em micro SaaS, que é o pessoal criando pequenos softwares pra resolver pequenos problemas. Cara, a galera cria primeiro, às vezes, uma fórmula de Excel, as pessoas vão lá testar do product hunt. Então, cara, hoje em dia você tem muita facilidade pra ir atrás dessa quantidade de gente, né, pra fazer a validação, testar. E no caso, o teu da Stage, né, Fernando, você tem toda a base de cliente ainda pra fazer a pergunta. É porque eu já até criei um modelo de validação que eu chamo de pré e aí o nome do curso. Então, por exemplo, eu tenho um curso que é o Growth Manager Program. Aí, antes, eu vendo o pré Growth Manager Program, que ele custa 29 mil. É o pré-lançamento. É o pré-lançamento, só que agora o meu pré-lançamento é um curso pago. Então, o que acontece? Se eu não consigo vender o curso pago que eu gastei duas horas pra gravar, eu não vou nem tentar gravar o curso completo. E agora que eu vendi o curso completo, agora eu vou fazer ele um MBA. Então, eu vou construindo o próximo produto mais robusto à medida que eu validei o produto mais básico e mais barato. Então, eu só construo o produto que eu quero. Faz todo sentido. Eu já queria, meu foco já é virar uma faculdade daqui a pouco. Só que eu não vou começar com uma graduação e uma pós-graduação. Vou começar com um curso de 29,90 pra saber se tem nicho de mercado pra depois lançar um curso pra depois lançar o MBA. Então, eu já tô com essa cabeça, mas eu tô pensando, tô aproveitando pra extrair o máximo possível. Gostei dessa coisa do olhar do general e aí, beleza. Então, botei um MVP. Como que eu sei se eu encontrei o famigerado ou o Product Market Fit? Quando que eu sei que, tipo assim, cara, tá na hora da escala, posso botar dinheiro? Porque o que que eu vejo muitas vezes? Já aconteceu comigo, tá? Eu lancei um curso. Se você comprou esse curso, a culpa não é minha, é do Marcos Zuckerberg. Eu lancei um curso que chamava MBA em metaverso. E, cara, toda a tese do metaverso parecia que ia vingar e tal. Tem muita gente que fala assim, é óbvio que não ia vingar. Agora é fácil de falar, né? Brinca com o Marcos Zuckerberg lá. E aí, eu lancei bastante do curso de metaverso. O cara vendeu pra caramba. Tem Product Market Fit na minha cabeça. Eu vendi 100 milhões do negócio. Só que, na verdade, o problema é que era voo de galinha, né? Como você fala, o metaverso não vingou, o curso também não ficou, gerou gente insatisfeita e tal. Questão toda que eu fico assim, quando que eu sei que eu achei Product Market Fit? É só faturamento ou tem outros fatores? Vamos lá. Você vai saber quando você teve Product Market Fit. Porque o mercado vai começar a puxar pra frente pra querer mais o seu negócio. Isso quer dizer o quê? Sim, você vai ter vendas. E dois, de alguma maneira, você vai ter um NPS alto e retenção. Independente do que for. E pode ser retenção de curto prazo ou retenção de longo prazo. Você vai ver as pessoas falando com orgulho de terem feito, consumido aquele produto, gostado do produto. E isso tipicamente acontece em dois tipos de mercado. O mercado que tem uma maturidade muito baixa. Então, o produto não precisa ser o melhor. Ele só precisa ser um pouco melhor do que o resto que tá no mercado. Se ele é um pouco melhor e se diferencia por algum motivo, a galera vai falar muito bem. Vai, cara, vai dar... Não precisa dar um NPS alto, mas vai falar bem. Porque, cara, não tinha nenhuma outra solução que solucionasse tão bem o meu problema. E do outro lado, cara, é de fato você ter métricas e daí dependendo do teu tipo de negócio de excelência. Então, pô, eu tô tendo faturamento, tô tendo mais busca, tô tendo recomendação de... Putz, clientes que vieram pra outros clientes, eu tô tendo recompra. E daí, de novo, depende do teu modelo de negócio. Fazendo uma análise, é muito interessante porque eu tô no mercado de educação informal há bastante tempo, seis anos, e eu vi o G4 nascer e meio que, cara, fazer exatamente isso. Como ele era muito melhor do que as outras opções de educação corporativa, até... Não tô nem falando do mercado formal, mas o informal mesmo, assim, tinha o cara lá vendendo curso, que era o empresário, que ele já tinha feito alguns negócios, mas ele gravava um videozinho e era isso. Aí veio o G4 com, pô, presencial, profissional, chegava lá os Red Bull, tudo organizadinho, tava todo... Pô, tudo muito bem feito cresceu muito rápido. Quando que foi o momento que vocês chegaram e falaram assim, cara, isso aqui a gente tem que escalar porque achamos o Product Market Feeder isso aqui já tá, tipo... Que deve ter algum... Não sei se é um momento óbvio, assim, que você fala, é eureca, ou se é uma coisa tipo assim, cara, fui investindo, fui crescendo, fui investindo, fui crescendo. Cara, assim, o começo do G4 foi exatamente como eu falei. A gente fez um discovery nos stories do Thales. Então, final de 18, Thales, a gente começou a discutir sobre fazer o business. O Thales, ele gosta muito de empurrar as coisas, vamos testar logo. Stream go horse. Vamos e a gente vê o que acontece que o mercado responde. Tá certo, é isso. É assim que tem que ser. E daí ele colocou ali nos stories dele e falou, galera, o que vocês acham se eu fizesse um evento presencial comigo, com o Alfredo Quinhardt, onde a gente vai abrir a caixa preta daquilo que a gente fez cada um em suas empresas pra gente crescer rápido? Você iria ou não? Sim ou não? Enquetezinha. Cara, 98... 97% de gente sim. Daí ele colocou depois, né? Beleza, já provei que tem demanda. Daí depois ele colocou, ah, quanto que você pagaria? Colocou aquele slide, né? O negocinho que você vai pra um lado e pro outro. Começava lá em 5 mil, acho que ia até 15. Coincidentemente, deu no meio. 10 mil. Então ele falou, beleza, galera. Obrigado pela... Ah, se você tiver interesse, coloca o teu contato aqui, teu telefone aqui, pra gente entrar em contato com você quando a gente for de fato fazer isso acontecer. Isso no fim de 18, tá? Não tinha ainda imersões desse tipo no Brasil? Ah, cara, eu acho que até tinha uma coisa ou outra, mas era assim... Não tinha empresas disso, né? Não, não tinha, não tinha. E daí basicamente, cara, um monte de gente colocou o telefone. Não é muita gente que colocou o telefone, tipo coisa de, sei lá, 200, 300 pessoas colocaram o telefone. A gente falou, caramba, tem demanda. Tem demanda. Agora, será que essa demanda topa pagar? Daí a gente falou, beleza, então a gente fez aqui o discovery, não foi só desse jeito que a gente fez o discovery, conversamos com outras pessoas, vimos várias tendências, puta, muita gente contratava aí o Tales Alfredo pra dar palestra, pagamos valores assim, grandes pra gente ir, a gente falou, pô, tem a demanda, né? Agora, vamos ver se a galera topa vir pro evento. Putz, vimos que topava. Daí a gente falou, cara, agora vamos fazer um MVP aqui, uma página, uma landing page, que a gente pagou, sei lá, 250 reais lá no sistema pra fazer a landing page. Daí gravou um dia na casa do Tales, cada um falando sobre um tema diferente, fez um corte desse vídeo, colocou lá na landing page, colocou no final um type form, falando pra pessoa preencher todos os dados daí, pra gente ter um pouco mais clareza de quem era, quem não era, e caso tivesse interesse, pagar uma reserva de mil reais que seria estornado caso a pessoa não fosse aprovada pra vir, porque a gente queria selecionar uma galera legal e não, tipo, só curioso que tinha dinheiro, né? e daí a gente fez isso, acho que foi no começo de 19, a gente fez o lançamento, né? No começo de 19, e cara, em coisa de dois dias, a gente tinha mais de, acho que mais de, cara, teve muita gente, coisa de 400 pessoas que tinham pago mil reais. Por que você ia falar tipo 40? Não, não, tipo, era muita gente. Que absurdo. É, foi tipo, coisa de, cara, coisa de 500 mil reais assim, em um, dois dias só na pré-aprovação. Meu Jesus. Daí, a gente, caralho, que loucura, então, validou. Você não teve dúvida, né? Validou, agora vamos entrevistar pra ver quem são, né? E daí, o nosso sócio na época, o Tony, né, que fazia essa parte, porque eu ainda tava na Rappi, Tales ainda tava na Singul, Alfredo tava na Vitex. Nessa brincadeira, ele começou a ligar pra geral, ligar pra todo mundo, ficou sem voz, ele ficou, cara, três, quatro, trouxe mais gente pra ajudar a ligar pra galera. E daí falou, putz, esse daqui não faz sentido, esse não faz sentido, esse não faz sentido, tipo, já ia estornando dinheiro, pô, esse daqui faz, agora ele vai querer pagar os 10 mil reais, que foi o valor do primeiro, né, dos primeiros produtos. E daí, desse grupo, eu acho que foram, assim, umas 120 vagas que vendeu a 10 mil reais. Seria 1.2 milhão. É isso, mais ou menos isso ali, em duas e poucas semanas. E daí a gente marcou, né, a primeira turma em fevereiro, a gente rodou o produto em fevereiro, e cara, e foi assim, a gente foi aprendendo no voo, né, a gente, putz, foi o Tales dando aula, o Alfredo dando aula, eu dando aula, no outro dia a mentoria, a gente, cara, nos intervalos, caralho, tá do caralho isso, porra, a galera, faz muito sentido, a galera, pô, tem um perfil legal. E aí teve a validação de que o produto também tava legal. E a galera deu o feedback tava legal, só que o que a gente percebeu no começo era quem? Era os early adopters. Os early adopters já eram uma galera que já conhecia a gente, etc. Eu falei, cara, me parece demanda reprimida, que eu sempre faço esse papel do advogado do diabo, porque assim... Alguém tem que fazer, né? Cara, na minha vida, eu já vi tanta coisa que parecia muito boa e que não era, e que, putz, tinha alguma coisa ali que, né, aquele famoso ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia, eu desconfia de tudo, pô. Legal. Deu muito certo, vamos olhar, porque eu já quase quebrei por causa disso. Algumas vezes. Então, nessa hora eu falei, galera, legal, foi animal, vamos conversar mais com a galera, vamos entender. Segunda turma, né, que ainda era desse... Dessas primeiras vezes. Cara, foi tão legal quanto. Terceira turma, que tinha um resquício dessa galera do primeiro, mas já veio muita gente indicada e que viram as coisas acontecerem. Então, não era o early adopter, era o cara que tinha interesse, né, que lá no começo falou que queria. É, o Daniel foi segunda turma. Exato, que a galera viu que queria, mas ao mesmo tempo falou, putz, não sei se faz sentido ou não, viu que foi legal pra caramba, que a gente fez toda uma cobertura, cara, daí, né, daí é o que a gente sabe fazer. Daí, cara, na terceira turma a gente olhou, cara, tem muita gente que já não é mais early adopter. Porra, na quarta turma a gente falou, meu, tem business, não é demanda reprimida. Na quinta turma, validado. Tem business. Aí foi quando vocês decidiram que ia virar um negócio de fato. Que ia virar um negócio de fato e não ia ser um side business pra pagar férias, entendeu? Então, assim, daí, putz, eu já tava fazendo o meu phase-out bem maior lá na Rappi, eu já comecei a me aproximar mais do negócio ali com o Tony, começamos a estruturar, começamos a entender, começamos a falar, cara, vamos reter muito dos lucros aqui pra reinvestir na companhia. E, cara, vamos agora fazer o que a gente sabe fazer, que é montar a empresa. Porque esse é o desafio, né? A gente sabe montar a empresa. A gente não é influenciador, a gente é influente. E a gente, cara, nunca mexeu com educação, mas a gente sabe empreender, vamos fazer um negócio bom. E daí, cara, aí o Thales e o Alfredo, a gente é muito complementar, bizarramente complementar, né? Eu digo, normalmente, que a potência que você tem é como se fosse uma moeda, ela tem dois lados. Você tem uma potência, pelo fato de você ter essa potência, ela também tem uma fraqueza. É como se fosse, né, a fortaleza do super-homem e a kriptonita dele. Todo mundo tem isso, todo mundo tem algo que é muito bom e por ser muito bom naquilo é meio ruim em outra coisa. E a gente se complementa muito bem. O que o Thales é muito forte, o que ele é forte pra caramba, eu não sou tanto, mas ele tem uma fraqueza que eu sou muito forte na fraqueza dele e daí eu tenho, cara, fraquezas que ele e o Alfredo me complementam e o Alfredo tem, cara, fortalezas que a fraqueza dele e eu e o Thales complementamos um outro. Então, isso, cara, cria uma potência muito grande, sabe? Então, é importante ter bons sócios, também ajuda muito. Então, assim, foi nesse, na quinta turma ali que a gente viu que ia ser, foi, cara, quatro, cinco meses, então, fevereiro, março, abril, maio, de maio pra junho a gente viu, puta, tem negócio, vamos se dedicar mais, vamos fazer o negócio crescer e daí virou história, né? É, e aí você tinha validado, você tinha um produto validado, você tinha clientes já, então você já tinha passado aquela fase ali, você tava pós-infância, né? Tava entrando na adolescência, provavelmente, e aí, cara, o que que uma empresa... não, 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 pós-bebê. Você ainda tava na infância ali? Eu tava na infância. Pô, até, assim, né, zero a dez pessoas foi o que a gente fechou o primeiro ano. No primeiro ano a gente faturou, se eu não me engano, onze milhões, com umas onze, doze pessoas na companhia. Então, a gente tava, cara, super generalista, todo mundo fazia tudo, tinha pouca estrutura, mas daí no segundo ano, eu entendo que a gente entrou na infância. Foi o ano que a gente foi ali pra vinte e três milhões de faturamento, com mais ou menos umas trinta e tantas pessoas na companhia. E aí, o que que mudou e o que que virou de meta da empresa? Tipo, como é que a empresa sai da infância e vai lá pra adolescência, cara? O que que vocês fizeram? Vamos lá, então, a primeira fase quando você ainda é um bebê, o que que acontece, né? Você tem ali de zero a dez pessoas, até uns cinco, seis de faturamento, o papel do fundador é achar product market fit e aprender a vender. E ter um mínimo de vendas que façam você ter um break-even e não ficar queimando o caixa e gerar dinheiro. Legal. O que que é o papel do fundador? Generalista. O que que é o papel do time? Generalista. Todo mundo faz tudo, cara, o importante é fazer acontecer. Legal. E ninguém sabe o que tá fazendo. Isso é a fase bebê. Na hora que você passa pra infância, que você tá ali de dez a cinquenta pessoas, de cinco a vinte e cinco milhões de faturamento, mais ou menos, o que que começa a acontecer? Putz, você já achou um produto que encaixa no mercado, você já achou um jeito de vender. Agora, você precisa saber a vender, aprender a vender isso de maneira estruturada. por quê? Porque você começa a crescer e daí, cara, começa a acontecer erro de processo, começa a ficar mais complexo. Imagina, você tá ali com dez, você foi pra cinquenta pessoas, você precisa começar a ter líder, esses líderes precisam começar a contratar gente embaixo deles, você começa a precisar ter mais processo, um pouco de burocracia. Cara, que nem no futebol, né? Eu falo que bebê é futebol de criança, todo mundo joga em todo canto. Cara, infância, de novo, já é o futebol ali da galerinha com oito, nove, dez, vai, dez, onze anos, que já, cara, cada um fica na sua área, né? Se tiver um bom técnico. Então, eu falo que a segunda fase é o que? É o empreendedor, o fundador e empregador, que ele precisa empregar gente boa, precisa começar a colocar processo e se no começo ele centralizava tudo, que esse é o teu papel, no começo você tem que centralizar tudo porque você tem pouco recurso, aqui você tem que começar já a delegar um pouco, mas você ainda conhece as cinquenta pessoas que estão na tua companhia. Passou a infância, quando você saiu ali dessa barreira de vinte e cinco milhões, tá indo ali pra, cara, pra cima disso, vai, ali, cinquenta, cem, cento e vinte e cinco milhões, mais ou menos, né? Que essa é a fase da adolescência, pô, aqui muda tudo o jogo. Porque aqui o teu papel era vender, vender mais e começar a achar outros canais. Tá. Pra você, porque agora você não consegue depender daquele começo só. Na hora que você tá indo na adolescência, você já encontrou outros canais, porque você sai desse nível de cinquenta milhões de faturamento pra cento e cinquenta, vai de vinte e cinco, trinta pra cento e cinquenta milhões de faturamento, opa, você tem que encontrar novos canais de venda e novos produtos pra vender. Então aqui tem um desafio muito grande, um, de como eu encontro novos canais, dois, como eu encontro novos produtos pra vender aqui dentro e três, como eu consigo organizar essa companhia porque eu tô crescendo muito rápido, se você acertou essas duas coisas e, cara, tudo vai estar explodindo, a tua qualidade de atendimento vai diminuir, tua qualidade de pós-venda vai diminuir, tua qualidade de, cara, entrega de produto vai diminuir, tudo vai diminuir, porque você tá crescendo muito rápido, pô. E quando você cresce muito rápido, é normal isso acontecer. Por que que é normal isso acontecer? Porque, cara, é progresso e ordem. Você vai progredir e daí você vai colocar em ordem. E se você quer alocar recurso da maneira correta, você vai alocar recurso naquilo que é importante pra aquela fase. Que é encontrar novos canais, encontrar novos produtos e começar a organizar. Só que daí você só passa de fase e você tá um pouco mais organizado. Senão você fica naquele limite ali, cara, sambando de um lado pro outro até conseguir se organizar. E daí você passa, porque eu chamo de fase adulta, né? Isso daqui é como se fosse um S. Sabe aquele S, né? De maturidade de produto. Então no começo você demora um pouquinho mais pra crescer. Demorou, então você tá aqui na fase bebê crescendo um pouquinho, né? Você tá dando prejuízo, depois você começa a dar lucro. Daí aqui na infância você tá ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Daí você entra na adolescência que você dá aquele estirão. Uau! Deu aquele estirão de cara, receita e lucro. E daí você entra na fase adulta que você volta a crescer um pouquinho mais devagar. E daí você tem que fazer o quê? Fazer outra curva S em si. Que daí você tem que inovar. Então eu acho que são essas as mudanças que você tem em cada parte. Daí na hora que você tá na fase adulta, você já vai tá faturando ali mais do que 150 milhões, você já vai tá com mais de 150, 200 pessoas na tua companhia. Daí cara, vem uma parte onde o papel do fundador é o que eu chamo de fundador que de fato é um líder gestor bom pra caramba. Onde você vai ter outros líderes, esses líderes vão ter que tocar o time. Cara, você tem que tomar muito cuidado com a cultura porque nessa hora tem um monte de gente, você já não conhece todo mundo da companhia, nessa hora tá entrando um monte de gente pro teu time que, a galera de baixo que tá entrevistando, se você não tem um processo claro vai vir gente desalinhada com a tua cultura e se você não cuidar muito bem da tua cultura nessa hora, o que acontece? Começa a vir gente ruim que começa a expelir as pessoas boas. Então você tem que tomar muito cuidado com a tua cultura nessa fase. E aí eu tenho uma dúvida, a gente fala, a maior parte da nossa audiência são profissionais do setor, né? E aí eu fico pensando o seguinte, você falou do crescimento ali na adolescência, você acha que, vou dar o caso prático que é mais fácil, tô aqui na Stage, a Stage nesse momento deve fechar o ano com 10 milhões de faturamento no primeiro ano, a gente pegou faturando um milhão, então cresceu 10 vezes num ano. Parabéns. É, mas também tem, já tinha uma marca, tava meio, a gente pegou, só fez o básico, né? Só que o que acontece? Às vezes eu tenho dúvida se o crescer a qualquer custo vale a pena ou não. E o meu sócio, o Dener Lippert, acho que é tipo assim, cara, bota 50 milhões de mídia aí, foda-se, vamos crescer essa parada. E eu sou mais assim, cara, peraí, vamos estruturar o atendimento, cara, peraí que meu produto ainda tem coisa pra melhorar, cara, não sei se eu consigo atender, eu fico mais receoso. Cara, e aí você falou progresso, depois ordem. Você acha que em algum momento, e aí a empresa vai ser lucrativa nesse ano, e o Dener, ele acha que não deveria ser lucrativa. Ele fala assim, cara, vamos torrar essa caixa aí que você tá distribuindo dividendos, ficou puto comigo que eu ia distribuir dividendos, entendeu? E ele falou, investe essa porra toda, contrata um monte de dev, faça tecnologia. Qual que é a sua visão, cara? Você acha que é progresso, pô, vambora, e marcha, 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 que é como ele construiu a V4, então como é que eu vou falar pra ele que não? Ou você acha que, cara, porra, peraí, talvez a gente tenha um negócio aqui de negócios. Eu posso mandar pra fazer uma pergunta aqui que vai completar essa do Miranda. Manda ver. Que é isso que é interessante, e tem que crescer. É, então, eu fui com essa. Às vezes a gente conhece a empresa, eu já ouvi até o Dener falar várias vezes sobre isso. O Dener fala que tem que crescer e foda-se. Mas é comum, por exemplo, às vezes você encontra alguém presa lá de 30 anos, de software tem um monte lá na minha cidade, 30 anos no mercado, o sócio tem lá a sua receita boa, a empresa lucrativa, mas ele decide não crescer. Cara, tá bom assim, qual que é o perigo disso, né? Acho que dá pra emendar essa aí junto. Tá, deixa eu responder a primeira dele, eu volto na tua. Eu acho que quem não tá crescendo tá morrendo. É. Essa é... Cara, quem não tá crescendo tá morrendo. Por quê? Porque, cara, se você não tá crescendo, o teu competidor tá. O mercado tá, às vezes. O mercado pode tá, você não tá capturando, né, tudo aquilo que você poderia tá do mercado, do seu market share. Se o mercado tá crescendo e você não tá crescendo, você tá diminuindo a tua participação no mercado. É... E além disso, tem a inflação que tá vindo, né? A inflação todo ano vem. Cara, o teu custo de... Cada vez mais. É, o teu custo de marketing vai aumentar, o teu custo de gente vai aumentar, o teu custo de fornecedores vai aumentar. e se você não tá crescendo e se você não tá crescendo eficientemente. Então, é importante colocar isso. Crescer de maneira eficiente, você tá morrendo, tá? É... Agora, eu vou dar um passo pra trás, cara. Essa dicotomia entre crescer e rentabilizar é algo que tem que ser alinhado entre os sócios. Eu, Tales Alfredo, desde o primeiro ano da companhia, a gente senta fim do ano, começo do ano e fala o que a gente quer pra empresa esse ano. Antes disso, a gente falou o que a gente quer na pessoa física esse ano. Porque cada um tá num momento de vida diferente. E daí, a gente sabendo que cada um quer na física, impacta totalmente o tipo de decisão que a pessoa vai tomar. Porque, às vezes, a pessoa tá tomando decisão, ela não verbaliza que aquela decisão que ela tá tomando é porque é aquilo que ela quer na física, pô. Legal isso. Então, assim, é importante ter esse alinhamento entre os sócios. O que cada um quer na física, cada um quer pro business. Putz, cara, no começo do G4 tava todo mundo ocupado com outras coisas. Todo mundo já tinha grana. Então, a gente falou, meu, vamos ser chato em eficiência, porque a gente não sabe se o negócio vai ser grande ou uma demanda reprimida ou não. Então, vamos distribuir um pouquinho, mas vamos reinvestir muita coisa. Agora, isso quer dizer o quê? Que a gente poderia, cara, ter uma empresa hoje que fatura talvez metade e que dá muito mais lucro. e que de lá pra cá a gente tivesse colocado no bolso muito mais lucro do que a gente colocou. É assim, tipo, cinco vezes mais. Entendi. Mais do que isso até. Só que a gente se alinhou e todo mundo falou, cara, a gente quer fazer um negócio grande. A gente quer fazer um negócio grande que lá na frente vai dar muito dinheiro. A gente quer fazer um negócio grande que, cara, o mercado que a gente tá, entre aspas, a barreira de entrada é baixa. É verdade. É baixa a barreira de entrada. Só que não é também. Por quê? Porque se você se diferenciar num mercado que a barreira de entrada é baixa, é difícil. Porque todo mundo vai começar a fazer. E foi o que aconteceu. A gente começou gestão 4.0. De repente, todo mundo 4.0, alguma coisa 4.0, alguma coisa 4.0, alguma coisa 4.0. A V4, não, porque já era V4. Antes de vir no gestão 4.0, né? Mas todo mundo começou a copiar. A gente tirou e colocou G4 Educação, programa Imersão e Mentoria. De repente, todo mundo Imersão e Mentoria. Ah, Imersão virou uma epidemia, cara. Imersão e Mentoria. Imersão e Mentoria. Daí a gente mudou G4 Educação, Gestão Estratégica. Colocou outros produtos, outros nomes de produtos. Foi mudando, se distanciando da galera. Aqui só ensina quem faz. De fato, os mentores que a gente tem, ninguém mais tem. A qualidade do que a gente ensina é diferente. Se você vai em outros programas, outros produtos, você vai ter um monte de gente boa em ensinar o método e está tudo bem, são bons professores, mas que nunca viveram aquilo. E na hora que você vem para o Q&A de fazer perguntas sobre o negócio do cara, o cara não sabe responder. Porque ele nunca viveu aquilo. E daí quem vai em um e vai no outro, não tem nem comparação. Então a gente sabia e sabe disso, então a gente sempre investiu em marca, autoridade, em colocar a gente como uma marca mais premium, posicionamento, e criar novas linhas de receita e testar muita coisa para a gente não depender do quê? Dos fundadores. A gente entendia que no começo, e isso, cara, todo mundo vive em toda empresa. No começo, você vai depender de um cliente, você vai depender de um produto, você vai depender de um canal, você vai ser dependente de algo, você vai ter uma avenida de crescimento, você tem que rezar e executar o mais bem possível para capturar todo esse valor, ser muito eficiente para você pegar grande parte dessa margem e criar novas avenidas de crescimento para você tirar dependência desse negócio. Isso foi verdade na Cano, isso foi verdade na The Fit, isso foi verdade na Rappi, isso foi verdade em vários outros negócios que, cara, eu tive já participação relevante, depois fiz exit para outras empresas como XP, como galera do BTG, que fui sócio relevante e ajutei a montar esses outros negócios. Isso foi verdade no G4, a gente sabia que tinha uma dependência da gente. Agora a gente falou, intencionalmente, isso não pode depender da gente se a gente quer que esse negócio seja grande. Hoje, esse ano, vai depender menos de 7% da receita do negócio vai depender da gente. Menos de 7%. 7% do G4 vai depender da gente. Todo o resto vem de outras coisas. Então, olha só, como a gente foi mudando, diminuindo o risco e fazendo um negócio que pode viver sem os fundadores. Entendeu? Então, assim, a tua pergunta de se você não, né, eu deveria crescer ou eu deveria distribuir dividendos ou rentabilizar? Depende da tua estratégia, depende de como você está lendo o mercado, depende do que você está querendo para o futuro e depende do que você quer na física. E está tudo bem, não tem certo e errado. Não tem certo e errado. O certo e errado é relativo e depende do que cada um quer. O que você quer, o que o Denner quer, o que vocês dois juntos querem na física e consequentemente para o negócio. E daí vocês precisam ter um norte parecido, vai ter 15 graus para a direita, 15 graus para a esquerda ali de distância de um para o outro no máximo, mas, cara, vocês estão remando para o mesmo lugar. O que não pode é um estar querendo ir para cá e o outro está querendo ir para lá. Daí você não vai para nenhum lugar, entendeu? É porque às vezes eu sinto que a realidade é que nem tem onde colocar o dinheiro, entendeu? Tem lá, tipo, dois milhões na conta e, tipo, cara, se eu botar mais em Facebook, eu vou explodir meu CAC e não adianta, entendeu? Então, na verdade, eu tenho que desenvolver novas linhas de produto, que é o que a gente está fazendo. Só que isso leva tempo também, entendeu? Agora, você não tem dinheiro para pôr no Facebook, mas em gente para te ajudar a fazer mais rápido as outras linhas de produto. É todo papo. E daí tudo bem, porque assim, você fala, pô, eu estou acumulando esse caixa para ter uma tranquilidade de que eu vou poder usar isso na frente e tomar mais risco e ao mesmo tempo eu estou agora, eu progredi, agora eu estou colocando em ordem para eu trazer mais time, para poder tomar mais risco para o meu unit economics diminuir na alavanca que eu acho que vai me ajudar a dar o próximo salto. Foi exatamente isso que a gente fez no G4. No G4, cara, ali no quinto, sexto mês, eu chegava todo dia no escritório e falava, quantos vendedores a gente já contratou? Quantos vendedores a gente já contratou? Quantos vendedores a gente já contratou? Não, a gente está com três ainda, cara? Contrata dez, mas dez? Contrata dez, cara, que eu sabia que ia contratar três. Contrata dez, então não tem problema em você investir dinheiro onde você sabe que vai dar retorno. Agora, o que você falou, também não vou desperdiçar colocando no Facebook, no Instagram, no Google agora, porque, cara, não é onde vai ter o meu melhor ROI, mas em aquele momento vai ter algum outro lugar que é gargalo. O teu gargalo hoje é produto. E daí, vindo para o teu ponto, que foi o que mesmo? Volta aí a pergunta. é o risco de não crescer, né? Eu decido ser uma empresa, eu sou um criativo e tal. Cara, o que eu vejo é que, principalmente quando você passa ali da fase bebê para a fase da infância, a infância tua, quando você já está faltando ali mais de cinco, dez milhões, a primeira pergunta que você se faz é, eu quero me incomodar e crescer mais ou está bom esse dinheiro que eu estou colocando no bolso? E, de novo, não tem certo e errado, tá? É o que o fundador quer, porque, cara, tem gente que não quer essa hernia para se coçar, pô. E está tudo bem, tem gente que quer ficar um pouco ali na zona de conforto. Pô, já plantei, já reguei, já cresceu um pouco, chegou num tamanho que eu estou feliz. Cara, tenho aqui minha dinâmica de ir para o trabalho, tal horário, sair tal horário, ver minha família, fazer meu esporte, ter um equilíbrio entre vida e trabalho. Pô, estou aqui com 40, 50 pessoas na companhia. Pô, para eu crescer para 100 eu vou precisar colocar líder, putz, vou precisar achar a sarna cara, está bom do jeito que está, está sobrando um, dois milhões por ano no meu bolso. Para que eu vou mexer o saco? Eu respeito, realmente respeito. Agora, tem prazo. Tem prazo e isso costuma funcionar em mercados que tem uma dinâmica que não é de one take it all, one take it most, que não é um cara que vai ganhar o mercado inteiro, não é um cara que vai ganhar grande parte do mercado, mas é um mercado mais pulverizado, regional, ou setorial que tem um teto, um total addressable market ou menor. Então, por exemplo, vou fazer uma empresa de software especializada em, cara, empresas que têm andames. Vou fazer um R&P para empresas que têm andame. Putz, se o cara começou a fazer isso há 30, 40 anos atrás e, cara, conseguiu cobrir todas as funcionalidades e foi melhorando aquele produto para as empresas que têm andame, foi melhorando a tecnologia, foi se adequando, ele já deve ter ali 60, 70% do market share. Cara, dificilmente alguém de fora vai querer entrar porque até ele desenvolver tudo isso, vai ter um custo muito grande, ele não sabe se ele vai ganhar o mercado. O sweeping cost, a pessoa trocar de software, a gente sabe que é uma dureza, principalmente quando ele já está instalado no coração da empresa, que é um RP. então assim, o cara não tem tanto churn, cresce um pouco mais devagar, fala, cara, se eu colocar mais vendedor, dado que o mercado também não é tão grande, eu não vou ganhar muito mais, eu vou ter que abrir uma outra avenida de crescimento, um outro software, um outro produto para atacar um outro mercado. Você com a sua experiência na Canoe, em e-commerce, por exemplo, esse é um mercado que eu acho que é impossível, minha visão, quero que tu me diga aqui, que é impossível, vou ter um e-commerce pequeno, muita gente que tem essas ideias, cara, tu tem que ter alguma, a gente dizia muito na época que a gente fazia consultoria para o pessoal de e-commerce, que era, se tu tem um e-commerce ou tu é, só você pode vender aquele produto, beleza, tem um contrato, monopólio, monopólio, cara, porque não dá, porque todo mundo que está comprando na internet vai ter você e todo mundo para concorrer, eu queria comprar uma roupa de surfista e até a Canoe, se eu abrisse uma pequena loja de e-commerce não ia dar, então tem alguns mercados que não tem como você competir se você não queira crescer, e eu acredito nisso pelo menos. Cara, eu concordo com você, tem alguns mercados que é aquilo lá, alguém que tem, a dinâmica do mercado é que alguém que tenha mais volume vai ter ganhos de escala que vão no fim do dia possibilitar que o grande consiga ter mais eficiência, ou seja, mais eficiência de compra, então ele tem mais poder de compra com os fornecedores, consegue espremer mais prazo, espremer mais margem porque o volume dele é relevante para o cara, então ele consegue negociar melhor, consequentemente ele vai passar isso para o cliente final dele, através de preço, e como ele vai ter mais volume, no caso do e-commerce, ele também vai ter mais eficiência em entrega, e como ele faz isso, isso vira um loop que se retroalimenta positivo, e faz com que esse cara cada vez mais se distancie do resto. Agora, o que acontece nesses e-commerce, tipicamente é que o grande desafio da galera é trazer fluxo para os sites, fazer esses produtos serem descobertos, e quando você fala de produtos multimarca, que vendem em várias lojas, você tem essa dinâmica competitiva que tipicamente vai voltar para preço, ainda mais se o cara está hoje, na época não tinha no Mercado Livre, ou numa Magazine Luiza, é fulfilled by o próprio, então você tem ali, você joga lá para o Mercado Livre ou para Magalu, para eles ficarem na warehouse deles, e o negócio chega no mesmo dia ou no dia seguinte para você, entendeu? Então, nessa dinâmica, o que vai bater é preço, é muito difícil. Agora, acho que ainda tem espaço para e-commerce de nicho, sim, então você tem ali algumas pessoas que fazem um trabalho muito bem, o Tiago Franco da Icon, que ensina muito como você faz, acha produtos, desenvolve produtos e faz marketing melhor nos marketplaces, puta cara, ele faz um trabalho incrível, onde ele ajuda esses caras médios, pequenos, a mudarem de patamar. Vocês também aqui na V4, vocês não, mas V4 também faz um trabalho muito bom disso, de ajudar esse e-commerce a achar os subsegmentos, os subnichos para fazer isso. Agora, você tem que entender a dinâmica do teu mercado e tipicamente o que acontece é que esse pequeno não consegue ter essa cabeça estratégica porque ele nunca passou por isso, entendeu? Então, normalmente ele vai lá, deixa eu tentar vender isso, ele começa a vender, começa até a ir bem porque ele está no Simples Nacional, então a estrutura de custo e estrutura de imposto dele é melhor do que quem está num lucro real ou em outra, que não está no Simples, num lucro presumido ou num lucro real, então ele consegue repassar esse custo para o cliente final, mas daí o que acontece é que quando ele estoura esse faturamento ele passa também para essa nova alíquota de imposto, cara, daí toda a estrutura dele de economics, do business, cara, para de funcionar. E daí normalmente o que acaba acontecendo é que essa galera cria o que eu chamo de holding de Simples, né? É, total. Então o tio abre um CNPJ para fazer, o pai, e não tem, assim, de novo, quem sou eu para julgar, cada um faz o que quiser, né? Eu costumo falar que passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Exato. Desculpa aí, galera. Não, tudo bem, aqui pode, aqui pode, aqui pode. É o corte. Esse é o seu corte, vai no meu Instagram, inclusive. Passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Cara, cada um sabe o risco que quer tomar. Você tem que saber se você aguenta a consequência daquilo que você está fazendo, né? Eu falo isso para os meus moleques, tenho três filhos, mas velho já começa a ter consciência. Você fala, cara, você quer fazer isso? Faça. Só aguente a consequência disso. Então, não tem certo e errado. Agora, o crescer nesse caso do pequeno, às vezes não é tão bom, porque ele sai dessa alíquota, mas para o resto da vida ele vai ser pequeno. Até vir alguém que está vendo que esse mercado tem muito dinheiro e vai matar ele porque vai ser muito competitivo. Ele vai ter que buscar outro. Ele vai ter que buscar outro. Ele vai ter que buscar outro. Então, assim, o que você tem que tomar cuidado é assim, ou você vai comer ou você vai ser comido. Ou você vai ter que inovar muito rápido e não é todo mundo que consegue inovar muito rápido. eles falavam que ou você é estrada ou você é rolo compressor. São um ou outro. Cara, eu tenho mais duas últimas perguntas aqui. A primeira é, quando que você acha que é o momento certo do cara começar a diversificar? Então, eu tenho lá um produto, eu vendo meu produto. Cara, eu vendo o melhor energético do Brasil, eu vendo pra caralho do energético. Quando estava o pessoal da Bali aqui, eles tinham o energético principal, eles falavam, cara, uma hora eu vou botar melancia. E, cara, a melancia mudou o negócio deles completamente. Quando que é o momento de eu falar que eu vou diversificar? Inclusive, até, tipo assim, cara, às vezes diversificar vai ser comprar uma empresa, uma coisa complementar. O que você acha? Cara, essa é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. Nossa, então talvez a pergunta é certa. Cara, vamos lá. Eu tenho uma metodologia que eu penso no seguinte, né? Você tem que pensar mercado, né? Um eixo mercado, no outro eixo produto. Daí você pensa, né? A primeira coluna que é atual, então mercado atual, e na primeira coluna aqui de produto, produto atual, e daí na segunda coluna mercado novo, e na segunda coluna produto novo, né? Atual novo, atual novo, mercado por produto. Então quando você está com o produto atual no mercado atual, você quer ganhar o quê? Market share nesse mercado. Eu acho que a maneira mais fácil de você crescer e expandir é ganhando market share naquele teu mercado atual. Então, tudo que você pensa em diversificar, né? Ou você vai ir com o produto atual para o mercado novo, quer dizer, o produto atual para o mercado novo, ou no mesmo mercado, colocar mais produtos para esse mercado. são os dois jeitos mais fáceis. Legal. E daí você tem que entender a dinâmica do seu próprio negócio. Então, por exemplo, a Bali, ela já tinha um mercado onde ela estava em vários pontos de venda, com aquele energético do mesmo sabor, já tinha desenvolvido, já tinha ganho um grande market share lá, só que ela entendeu que ela falou, putz, cara, para eu ganhar mais espaço na gôndola, não adianta eu ir só com esse daqui, o cara não vai consumir. Eu preciso empurrar os outros produtos com outros sabores, né? Então, esse daqui eu acho que já chegou na minha demanda máxima e dela colocou novos produtos no mesmo mercado porque ele já tinha um canal. Legal. E tipicamente, negócios de produto é o jeito mais fácil de diversificar. Quando você pega o mesmo produto e quer ir para outro mercado, como se a Bali falasse, putz, eu quero ir para o México. Ah, tá. Entendeu? Ou eu quero abrir outra região no Brasil. Putz, já estou em São Paulo grande, quero ir para outra região no Brasil, que eu acho que foi a primeira coisa que ela fez, na verdade. É porque ela era do Santa Catarina, foi para São Paulo. Isso, ela tinha o mesmo produto e foi abrindo em várias regiões. Então, ela foi expandida nacionalmente, mas na hora que ela falou, eu já estou no tamanho grande no Brasil. Será que eu vou para o México ou será que eu lanço outro produto no Brasil? Cara, o mais fácil, o mais óbvio, o mais simples de eu testar, é, cara, outro produto no Brasil, né? Então, daí ela diversifica nesse sentido. Agora, o que acaba acontecendo é que a cabeça do empreendedor, daí depende dos empreendedores que a gente tem. Eu vejo que você tem três tipos de gente, tá? Aquelas que conseguem tirar negócio do zero para um, aquelas pessoas que tiram do um para o dez e aquelas que tiram do dez para o cem. São três perfis de pessoas totalmente diferentes. Concordo pra caramba. Quem tira do zero para um, cara, é um empurrador, faz tudo, cara, toma decisão... É hustler, né? Hustler, toma decisão com pouca informação, cara, é empurrador, vamos testar, errar, testar, tem uma resiliência bizarra. São muitos caras, cara, só que daí de levar do um para o dez, estrutura. Aqui é muita liderança. Cara, vamos, vamos, vamos. Pouca gestão. É muita tomada de decisão feeling. Do um para o dez, isso já começa mais a se equilibrar. Você tem que ter um pouco mais de gestão, organização, processo. Tipicamente, esse cara, que é o fundador, quando ele é inteligente, ele consegue contratar essas outras pessoas que vão ajudar ele a ir para o próximo patamar. E do dez para o cem, cara, esquece. Daí é muito mais gestão do que liderança. É tocar bombo, é ritual, cara, é toda semana. KPI. Cara, por que a gente está um por cento fora do orçamento? Cara, é rotina. O cara do zero para um não gosta, porque ele gosta de inventar coisa nova. Então, o que você tem que tomar? Me vendo isso aí. Você e o Denner, né? Não, é porque... O Denner, Eu já queria um COO porque eu já estou, tipo, tantas coisas que eu tenho que fazer que eu não gosto, entendeu? É uma coisa que eu quero fazer. Agora, o ponto é, tipicamente, esse cara do zero para um que é o fundador, ele quer lançar coisa nova, testar coisa nova. Então, ele já quer diversificar rápido. É. E muitas vezes, ele faz a cagar diversificar antes da hora. Falei. Porque ele deveria expandir mais naquele mercado que ele tem, porque o mercado é grande para caramba, e que se ele não continuar melhorando o produto... Porque é isso que vai te diferenciar no longo prazo. Na hora que você pega aquele teu produto que ainda está no começo da curva S e joga ele lá para cima, leva ele para um nível de maturidade grande, você consegue se distanciar muito dos seus competidores porque você já sedimentou o mercado, você já é conhecido como o rei daquela categoria. É, putz, agora você, cara, na visão do cliente você é muito bom, você criou uma marca boa, etc. Um exemplo é o Super Coffee, pô. Sim. O Super Coffee, até, cara, um ano e pouco atrás, ele só tinha o Super Coffee, um SKU, faturando, sei lá, quase 200 milhões de reais, ou mais do que isso. Um SKU. ele não quis lançar SKU novo, ele lançava a temporada, deixa eu lançar um sabor novo só para a galera testar, deixa eu lançar esse novo, mas pouca coisa, pouca coisa. E pouca coisa é diversificação, daí ele criou o Morning Shot, que ele comprou outra empresa que já fazia o Morning Shot. Ele lançou agora o Koala, que é o para dormir. Ah, não sabia dessa. É, e quando você olha o Desinchar, que foi o grande case, putz, o Desinchar voou, 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 cara, apareceram um monte de concorrente, mas ele continuava voando, ele quis diversificar um monte de outros produtos, acabou perdendo força nesse daqui, você viu o Super Coffee hoje voando, putz, o Desinchar já morreu e o cara quis lançar 30 coisas em paralelo e esqueceu de focar naquele que, cara, que era um líder. Que era um líder. Então, sim, por isso que eu falo que é muito difícil, não tem uma resposta certa, uma resposta certa para todo mundo. Não, mas eu achei que foi um bom framework para pensar isso aí. E aí eu tenho uma pergunta final que não tem nada a ver com o papo que a gente teve até agora. Pô, já está acabando já, cara. Caralho, esse papo. Ainda bem que eu vou gravar de novo, hein? É, vai gravar de novo, é verdade. Que é a seguinte, cara, a gente está fazendo uma pergunta para todo mundo e eu estou muito curioso para saber a sua. Então, a gente traz convidados aqui que são pessoas, normalmente, empresários de sucesso, grandes executivos e tal, mas muitas vezes algumas dicas que os caras dão não são tão acessíveis para todo mundo. Então, o que eu queria saber? Eu queria saber qual foi a melhor compra que você fez na PF de até 100 dólares nos últimos meses que você comprou e falou caraca, esse aqui me gerou muito valor e não vale livro. Essa que é a graça. Caramba, cara. Exato. Caramba, caramba. Você não quer responder essa primeiro, Bruno? Aqui, ó, batata. É, exato, total. Só deixa eu entender a pergunta. Uma compra de qualquer coisa que eu comprei Qualquer coisa, vou te dar o exemplo. O Sobral, que veio aqui há umas duas semanas, ele comprou uma garrafona de água que ele falou cara, agora eu bato minha meta de água todo dia. Entendeu? Pode ser... Aí o Kizu veio aqui e ele falou cara, comprei uma telinha na China que ela dá o retorno do celular então agora eu consigo ver melhor meus vídeos. Então, tipo, são pequenas dicas, assim. Vai lá. Vai você, eu penso aqui. Pô, boa. Cara, eu comprei uma balança olha só. Da Xiaomi. Boa, tenho essa. É que tem uma balança, pô. Eu tenho essa. Você vai, ela já alimenta o aplicativo que diz o meu peso que normalmente não é o que eu quero ver, né? Uma balança inteligente. Uma balança inteligente. E te dá o percentual de gordura. Dá o percentual de gordura. Cara, ele costuma ficar muito próximo, né? Da uma medida que o cara faz ali na academia. Dá bem a impedância de gordura. Olha aí. Então, porra, vale a pena, é barata. Cara, tipo, 400 conto, né? Cara, acho que não chego nisso, cara. Chega a 200 reais. Valeu, tá dentro dos 100 dólares, então. Cara, que loucura, cara. Difícil essa, né? Nossa senhora, muito difícil, cara. Tô pensando aqui, assim, que nas últimas semanas, cara, as coisas que eu comprei são todas relacionadas a triatlon, né? Eu vou fazer uma prova agora nesse domingo e depois vou fazer o meio iron de São Paulo, dia 22 de setembro. Então, cara, tudo que eu comprei foi... É caro, né, cara? Não, não é que é caro, assim. Até tem coisa barata, por exemplo. Putz, eu comprei muito... Tá aí, né? Eu comprei uns gés que você toma durante a corrida. Que é de proteína? Não, é de carbo. Ah, tá, tá, tá. Então ele tem carbo, daí tem lá magnésio, sódio, etc. E eu tava tomando uma marca que tava me dando meio enjoo. Daí eu comprei da Z2. Tá. O Z2, que é uma marca porrada de performance, né? E, cara, o de pitaya deles é uma delícia. Aí, ó. E, assim, é bem menos de 100 dólares. Não, mas não. Eu comprei um monte. Esse e o intratreino deles, que é o que você usa na bicicleta, né? Que daí, se você tá lá na bike, sentado, fazendo força aqui, né? Tipo, daí você tirar o braço, abrir, cortar o gel e tomar. Então, normalmente, você coloca na garrafinha de água, você já coloca ali o carbo intratreino também. Que, putz, é bom pra caramba lá o da Z2, Z2 Performance. Então, quem é triatleta, quem faz esporte de endurance, vale a pena ver lá, galera. Manda muito bem, cara. Produto de alta qualidade. Eu tinha experimentado várias outras marcas. Esse foi o que mais foi bem pra mim. Daí eles têm um também. que a galera apelida de acorda de fundo. Acorda de fundo. Que é aquele pra final de prova que você sai da bike e vai correr ou você tá ali no meio da prova de corrida e já tá quase quebrando, né? Porque, pô, essas são as distâncias grandes. Que é um que tem cafeína, né? Que tem o Iced Coffee e um lá que, putz, que eu esqueci o nome, mas também que é com cafeína. Acho que tem 100, 150, 200 miligramas de cafeína. Putz, que é uma dose bem alta. Você toma aqui. É, acho que um shotzinho tem tipo 50, né? Cara, você acorda assim, teu corpo restaura e você consegue chegar até o final. Produção, vamos tentar achar os três, deixar o link aqui na descrição também pra galera poder consumir. É legal, porque aí a galera pode consumir um pouco do que os convidados aqui estão consumindo também, né? É isso. Com isso, vamos encerrando o nosso podcast, mas eu queria que você desse aí sua mensagem final, onde que as pessoas te encontram. Se a pessoa estivesse morando embaixo de uma pedra e ainda não sabe como que ele pode encontrar as coisas do G4, falar um pouco pra nossa audiência aí. Boa, galera. Me segue lá, arroba bruno.nardon, também tem um podcast super legal, o Papo de Gestão e os Tremos com o Alfredo, né? Então, arroba g4podcast, tem muito dos nossos cordes e se entrar lá no Spotify e procurar extremos, arroba g4podcast ou Papo de Gestão, você também vai encontrar. A gente grava com muita gente legal lá, tem Denner, Cesar Cielo, cara, a gente grava com muita gente bacana, putz, a Dib, putz, daí tem o Tales também que tá lá no grupo que já entrevistou o Paulo Guedes, um monte de gente bacana, então sigam lá a gente também e arroba g4educação pra galera. E daí você falou pra não falar de livro? Não, eu falei naquele exemplo, na compra, mas agora eu vou te falar de um livro. Mas, cara, tem um aplicativo da Amazon que se chama Audible que eu compro todos os meus livros por lá e custa menos de 100 dólares por mês. É verdade, é 14,95 dólares por mês. É isso. E, cara, pra mim é o melhor negócio que você ganha um crédito, cada crédito vale um livro. Não, aí vale, o Audible vale. E, putz, e você ouve, cara... Escuta aí no trabalho. Putz, eu que, né, quando, putz, tô muita hora na academia, correndo na esteira, de vez em quando, quando tá frio, eu faço bike no rolo. Cara, consumo tudo. E biografia é muito, desce muito redondo. Às vezes livro técnico eu acho chato no Audible porque o cara fica falando de framework e você não consegue ver o framework. Mas biografia, a biografia do Elon Musk, biografia do Ray Kroc, biografia do Steve Jobs. Tudo botei no Audible. É história, parece que o cara tá do seu lado te contando. É isso aí. É maravilhoso. Muito bom. Como é que te acha? Como é que acha a E-Kite? Perfeito, né? Pra seguir a E-Kite, se você entrar lá no site e-kite.com, vale bastante a pena visitar o nosso blog, onde a gente escreve muito sobre gestão de marketing digital. Não é só o software, é falar mesmo da gestão aplicada na prática. E-kite.com aí tem todas as nossas redes e também vai me encontrar fácil lá com alguns textos que a gente escreveu, o conteúdo, tudo lá. E se você quiser me ajudar na minha missão de passar o João do G4 e o Denner, me siga no arroba fernandomiranda777. Tô buscando aí, eu sou o cara da competição que ninguém sabe que tá competindo comigo. Eu boto lá e falo, cara, vou passar aquele cara aí, mas eu não tô competindo com você, mas eu tô competindo contigo. Fala de novo lá. Instagram, fala de novo. fernandomiranda777. Caramba. 777. Esse cara não é o 666. Não é o 666. Pelo contrário. E se você quiser também contatar o serviço da V4, eu vou deixar o link aqui embaixo e os links da Stage também. Fechado? Vejo vocês no próximo episódio. E se você tá vendo no YouTube, não se esquece de deixar o seu gostinha, se inscrever no nosso canal e se você tiver no Spotify, deixar lá os 5 estrelas e seguir a gente no Spotify. 80% das pessoas que veem o podcast não seguem. Segue pra você receber todas as vezes, agora que é bisemanal. Lembrando que se vocês deixarem pelo menos 40 comentários, eu vou soltar um frameworkzinho da aula aqui que o Nardom deu pra gente hoje. Fechado? Então vejo vocês no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Acabou. Valeu.